A maioria do público decidiu que quem vai pôr o pé na estrada de volta pra cidade é você. Miro Moreno. Tinha que te dar essa notícia. Vai arrebentá-la fora. Pô, moleque, trabalho te esperando. Vamos aí, irmão. Pô, muito sucesso. Obrigado, velho. Cuida da galera aí. Falou pro Pedro fazer dieta. Do mundo. Fica pequenas pra tu. Pra nós, velho. Eu vou comprar um teu CDzinho lá, original. Foi o original. Mas eu não pintei o cabelo. Eu pintei o cabelo justamente pra fazer uma graça. Não foi nada pra... Você tava pagando a promessa. A gente entendeu. O Pedro foi salvo da roça. A gente entendeu. Mas ficou melhor assim. Dado, você aguenta um pouquinho aí, tá bom? Boa. Ah, eu que saio agora. Pô, velho. Bichão. Desculpa uma coisa. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Fica um bichinho pequeno aqui dentro, cara, mas... Ai, vamos. Vambora, Birão. Que bom. Vambora. Gente, muito obrigado, viu?